Game Semeade, a hora de testar seus conhecimentos. Como é que é isso? Deixamos ganhar, sim. A gente deu prêmio a quem mais se aproximou da resposta. Você vai falar o que era essa pergunta? Conta essa pergunta aí. Conta como é que é essa pergunta, o que é essa resposta? Claro, então vamos lá. A Júlia vai me auxiliar aqui colocando qual era a pergunta primeiro. Então, o nosso primeiro Game Semeade tinha como pergunta quantos congressistas estão inscritos no Semeade 2021? E aí, quem mais se aproximou da resposta ganhou o nosso prêmio. E a resposta era, a resposta exata era 2.479 inscritos. Esse é o número de inscritos exatos no nosso Semeade 2021. Será que alguém chegou perto? O que vocês acham? Vamos ver. O grande vencedor é o Rafael Eringer. Ele chutou aí 2.445 pessoas. Chegou bem perto, não chegou, professor? Ele merece esse prêmio? Muito bem. Eu acho que ele merece um prêmio, sim, viu? E aí, você pode repetir aí o nome desse cara que chuta muito bem? Rafael Eringer. É isso. E a gente vai entrar em contato com ele. Mas a inscrição para o Semeade 2022 já está garantida. A gente vai ter o Rafael no nosso... Mas cadê esse Rafael? Você não vai... O repórter Semeade não vai atrás do Rafael? Depois a gente vai atrás dele, né? Agora não. Agora também a gente vai... Acho que o pessoal gostou, né? Foi bem comentado no nosso Instagram. E que tal dar mais um prêmiozinho para eles? Professor, posso dar mais um prêmio? Posso lançar mais uma pergunta? Mas veja só, você falou lá no financeiro aí... Como é que está essa verba de jogos aí, hein? Essa verba, acho que não sei se os financeiros vão gostar. Mas acho que a gente pode deixar, né? Uma inscrição. Semeade 2022. Ok. Vai rolar o quê? Amanhã o resultado? É isso? Começa hoje e termina amanhã? Pode ser? Pode ser. A gente pode lançar hoje e amanhã a gente pode começar a TV Semeade com esse resultado. É, ou no primeiro intervalo, né? Ou no primeiro intervalo, né? Pode ser sim. Muito bem. Então, ok, então. Então, olha aí. O financeiro está falando que tudo bem, viu? Ele vai tirar o almoço de amanhã, etc., né? Mas é ok. Está certo? Então nós vamos aqui para mais uma premiação do Game Semeade para... Eles vão lançar hoje aí, né? Mas precisa trazer esse Rafael aí. Repórter Semeade encontra todo mundo, não vai encontrar o vencedor do prêmio aí, do game? A gente vai trazer o Rafael. Vai lá, pega esse Rafael e traz aqui para a gente mostrar aí o Rafael com a inscrição já garantida para o ano que vem. Está bem? É ok? Ok, Ítalo. Está certo. Mas deixa eu falar da próxima pergunta que a gente já vai lançar. Ah, ok. Vamos lá, então. A segunda pergunta é... Quantos trabalhos foram aprovados no Semeade 2021? Está mais fácil do que a primeira. Quem for, quem estiver nos acompanhando, vai ter facilidade em acertar essa pergunta. Essa é a segunda pergunta do Game Semeade. E o vencedor, quem mais se aproximar, vai levar uma inscrição para o Semeade 2022. É isso aí. Ok. E aí E aí ? Obrigado.